Olha, desde a primeira vez eu tô falando aqui, o que ela faz não tem a ver com empoderamento, com a liberdade da mulher, de tomar iniciativa, tá afim do cara, vai lá, faz a sua parte nessa história. Agora, se não tá sendo correspondida, ou se o cara tem um outro ritmo, ou a menina também, porque o contrário também vale, né? Gente, pelo amor de Deus, tanta gente transável nesse mundo, vai pra outra, parte pra outra, não vale ficar insistindo, e ela vai além da insistência. Ela faz uma coisa que eu acho muito covarde, seja do homem pra mulher, da mulher pro homem, da mulher pra mulher, do homem pro homem, seja num relacionamento, você fazer esse tipo de coisa é péssimo, porque você não consegue aquilo que você está querendo, ou da maneira que você está querendo, e aí você desqualifica. Ela já tinha feito isso com ele antes, naquela festa, onde ela queria, porque queria, porque queria levar o Eliezer pra cama, até que conseguiu, ali pra ele era mais uma tarefa a ser cumprida, a não fazer feio diante do Brasil, mais do que a atração que ele pudesse estar sentindo por ela, ela deixou ele numa situação muito delicada, forçou, 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 enquanto ele resistiu, ela disse pra ele, você é lerdo, e é tudo com esse ar visível, é tudo como se fosse uma brincadeira, mas está atacando a autoestima da pessoa, né? Ainda mais pra homem que tem essa coisa toda, que o machismo ainda vigora, embora ele não me pareça machista, mas é assim, você não é viril, você não é bom de cama, você não tem voltagem sexual, ela está atacando ele como homem na sua vida sexual mesmo, no seu pique, na sua atividade, isso é muito sério, isso não faz bem pra pessoa. Agora você imagina esse tipo de coisa, ela desanca o rapaz diante de 200 milhões de telespectadores, sabe? Eu acho isso um absurdo, porque as coisas ou fluem, ou dão certo, ele cantou porque ele foi classudo aí, ele foi muito educado, ele manteve o pique de brincadeira, que não era, né? Não era, ela queria atingir mesmo o Eliezer, porque ele não está indo na voltagem, no pique que ela quer, ele foi educado, ele cantou a bola pra ela direitinho, sabe? Comigo é passo a passo, eu sou romântico, eu sou pra casar, ele foi falando uma série de coisas que justifica que ele não queria a mesma coisa que ela, ou não no mesmo ritmo, e nem assim ela deu trégua, nem assim ela se toca e cai fora, e isso me cheira a um tipo de assédio, gente, inclusive moral, mais do que sexual, moral também, quando ela fala pra ele uma coisa como essa, você não é ativo nem na cama, ah, faça-me o favor, né? E vai passar batido de novo. Ela fez isso da primeira vez, quando ela chamou ele de lerdo, ela fez isso, não é, humilhando, aí não teve essa conotação sexual, colando a placa daquela maneira bruta na testa do Arthur, e ela faz isso agora muito mais pesado, porque agora é a segunda vez que ele está aí, meio que dando o passar fora nela, ou pelo menos pedindo uma trégua nesse assédio, e ela não consegue levá-lo pra cama, aí ela vai e pega mais pesado ainda, dizendo esse tipo de coisa, você não está sendo ativo nem na cama, bebê. É isso, eu não posso concordar, de verdade, ela vai pra geladeira, ela vai ficar lá até o final, se chegar ao final, vai de novo, vai de novo. É outro episódio esse. É outro episódio, bebê. É outro episódio. É uma coisa horrorosa, até o final do jogo. É medonha. Não, essa menina, a gente gostava tanto dela, né, quando ela fez Amor de Mãe, a Verena, com uma dobradinha legal ali com o Irandir Santos, puseram ela lá porque ela era jovem, porque era uma menina jovem, com cara de picareta lá. Uma atriz do pessoal gostou de Amor de Mãe. Cantora, porque a personagem virava cantora. Agora, aqui, é uma grande decepção, o que ela está fazendo com esse cara, e se ele não quer, ele não quer, ele não vai bancar o Bill, se jogar... É, cair nas garras da calça da cunca e queimar o jogo todo.